É no centro da capital que se situa a casa em destaque desta semana. Localizado perto da Sé e do Rio Tejo, este imóvel insere-se num prédio totalmente reconstruído em 2018, mas que manteve o encanto original dos edifícios pombalinos do século XVIII. Com um pé direito alto e portadas por onde entra a luz da cidade, este é um apartamento que mantém vivo o charme da Lisboa Antiga. Com o chão em madeira, a lembrar outras eras, o apartamento de tipologia T3 conta com uma sala espaçosa. A zona de estar encontra-se decorada com azulejos antigos, o que a torna mais charmosa. Os tetos altos, as janelas rasgadas e a cor branca contribuem para a luminosidade que se vislumbra em toda a habitação. A cozinha está totalmente equipada e um lavabo social dá apoio à sala de estar. Os quartos são ao todo três, sendo que um é uma suíte. Quando não utilizado, um destes pode ser reconvertido em escritório. Imerso no casco urbano cidadino, este é um apartamento para quem valoriza viver com um pouco de história.